e hoje dia 5 de janeiro eu vou fazer vou passar um dois vídeos aqui para vocês verem eu falei eu falei daquele negócio de não pagar o imposto de renda né bloco boi contar eu falo que esse o assunto é esse aqui ó aprenda a roubar com a Receita Federal e olha só esses dois dias que vão seguir tem muito a ver com o imposto então eu já vou antecipar que o vídeo começa não paga o imposto de renda não para de pagar o imposto de renda porque o imposto de renda é uma nó neula não paga vocês têm que também se unir para ir bloquear os navios se chega nos postos de Santos do Brasil todo vai bloquear os aeroportos a rafinaria de petróleo porque se a única solução e não pagar o imposto de renda porque se fizermos isso o Brasil do Brasil sustenta a América Latina em alimentos então os aviões não vão poder mais decolar isso aí se a gente fazer isso vai criar um clima total na América do Sul porque o Brasil fornece muita coisa para os outros países vizinhos e precisa de avião né então se a gente fizer isso vai rolar vai vai a gente vai ter que se unir agora ouça aí bem o cara que o cara vai falar eu tô aqui em Paris copie compartilhando isso porque é muito muito sim muito muito grávico ouça bem bem sem tem dois viu tá um conjunto de ladrões engravatados trabalhando esse babaca já que imposto é roubo a receita federal assim como o estado não presta nenhum serviço voluntário eles impõem algo goela abaixo que eles têm coragem de chamar de serviço né ou seja estão esse babaca aí até ofendendo o conceito de serviço que é sempre voluntário e se acha o direito de cobrar impostos ou seja falando em palavras claras roubar das pessoas então a gente volta e meia lê notícias aí da receita aprendendo mercadorias de pessoas que estão importando né agora em 2015 eles vão apertar o círculo de encomendas aí em sites no exterior e agora olha essa pérola receita aperta fiscalização em relação sobre despesas médicas eles querem obrigar profissionais de saúde e advogados entre outros né a informar o cpf de cada pessoa atendida e o valor pago ou seja eles querem roubar não só do mercado né formado por esses profissionais liberais como também monitorar tudo e todos através desse cpf a minha dica imediata quando você for a qualquer lugar jamais informe o seu cpf para quem quer que seja quando você for marcar um dentista ou marcar uma consulta no médico ou seja né pergunte antes se ele vai solicitar o seu cpf porque se for um babaca que for realmente atender ao que o estado manda atender ao que os ladrões da receita mandam então boicote esse profissional e procure outro que esteja a seu favor e não vai colaborar para o roubo estatal é simples assim eu tenho certeza que é do interesse da maioria dos profissionais preservar sua renda na boa parte eu imagino médicos dentistas e o que for eles não querem colaborar para essa marca apesar de ter um uma boa parte aqui que repete-se discurso medonho contra a sonegação né eu já fiz um vídeo explicando que sonegação é apenas um crime sem vítima você não assistiu a cista então pessoal toda vez que você vê uma notícia da receita federal sabe saiba que você está lidando com os piores bandidos que existem né veja a cara desse sujeito da reportagem Carlos Roberto Ocaso um ladrão engravatado imagina o sujeito chegar na sua frente falar que você tem que declarar e você tem que pagar para a receita federal alguma coisa dá-lhe uma porrada e o sujeito sai correndo é simples assim porque que ele é tão corajoso em ocupar esse cargo porque ele tem um aparato coercitivo enorme em volta dele se ele precisar ele pede ajuda da polícia polícia que nada mais é do que os cães de guarda do estado ele tem ajuda de juízes promotores todos idiotas úteis a favor do estado até mesmo a imprensa colabora com o estado porque a imprensa vive repetindo e alertando sobre os prazos para entrega da declaração dizer e entrevistando especialistas sobre as consequências de não declarar sobre como você vai ser punido se você não for um bom escravo obediente ao estado então nunca em hipótese alguma colabore com o estado toda vez que você vê uma nova determinação desse tipo de risada e desobedeça o vídeo que vai seguir tem que ver vou deixar para vocês verem vai seguir um outro vídeo vai rolar outro vídeo o cara vai fazer a mesma coisa então eu falei para vocês né de boicotar o imposto vai ter que boicotar olha só você bem ouça bom gente mais uma da série absurdos da receita federal é hoje o que acontece hoje foi realmente uma compra que eu fiz tá hoje é uma compra que eu fiz uma camiseta né camiseta custou 21 ou 22 dólares tá mais 20 dólares aí 19 dólares mais ou menos de frete é um pacote é uma camiseta mesmo tá vou mostrar para vocês porque da última do último vídeo aí que eu fiz o pessoal mas ele não abriu a a a embalagem né então dessa vez eu vou abrir a embalagem vou abrir aqui para mostrar para vocês que realmente foi uma camiseta e nós temos que ir para cortar imposto não paga em não paga imposto não abri aqui do lado tá veio bem embalado a camiseta é uma camiseta cara né embalado pra caramba muita embalagem Vou tirar bem na frente da câmera aqui, pra vocês verem que realmente é uma camiseta, tá? Pronto, tá? É uma camiseta, tá bom, gente? Tá bom? Bom, até aí tudo bem. Uma camiseta que custou aí 20 dólares, né? Vamos dizer que custou aí 20 dólares, 20 e poucos dólares, e o frete também foi nessa faixa, entre 19 e 20 dólares. Conclusão. O valor aí sairia uns 40 dólares, né? No máximo, no máximo, com o total, uns 43 dólares, mais ou menos. Aí aqui você pode ver, ó, veio marcado 42 dólares o total, né? Total 42 dólares. 42 dólares e 99, é. Agora, a parte interessante, que vocês não vão acreditar, né? De frete, fiscal colocou aqui, 8 dólares. Ó, o valor tributário, 111,40, né? A alíquota, a alíquota aí de 60%, o valor hoje que eu paguei de imposto foi 66 reais e 84 centavos, né? E o valor do frete, né? O valor do bem, 42 e 99, e o valor do frete, 8 dólares. Quer dizer, gente, com 8 dólares, você não consegue mandar uma camiseta dos Estados Unidos pra cá de jeito nenhum. Tá? Não tem como. O mínimo que seria o frete de uma camiseta pra cá é 10, 12 dólares. Esse seria o mínimo, uns 12 dólares. Jamais 8 dólares de frete. Tá? Então, quer dizer, ele chutou o frete, né? Ele achou que o frete custou aí 8 dólares, né? E o bem, sei lá quanto. Ele fez a soma, ele somou. Então, ele achou que, ele fez de propósito, né? Que se vocês forem somar aqui, ó, os 42, né? Com os dois aqui, vai dar aí 50, 51 dólares, né? Quer dizer, ele fez com os 99, né? Então, ele fez de propósito, 42,99 mais 8 dólares, né? Conclusão, já pra tributar. E aí, hoje, eu paguei aí 66 reais e 84 centavos, né? E o fiscal é o senhor Bastos, né? A gente tem que dar o nome deles, né? Já que eles fazem o que eles querem, a gente também tem que fazer o que a gente quer. O nome do fiscal é o senhor Bastos. A matrícula dele é 3003-950, né? Então, o senhor Bastos, ele chuta também, tá? Ele achou que o frete foi 8 dólares, né? De um produto que foi 20 dólares de frete, praticamente, né? Que eu paguei. Ele achou que o frete foi 8 dólares. Ele achou, né? Quer dizer, ele faz isso o dia inteiro e ele ainda chuta pra baixo pra me cobrar a taxa aí de 66 reais e 84 centavos, né? Então, mais uma vez, mostrando pra vocês o absurdo da Receita Federal, dessa vez o senhor Bastos, né? Fiscal da Receita Federal, que chuta também, não tem critério nenhum, metendo a mão no nosso bolso, metendo a mão no nosso dinheiro, né? Mostrei pra vocês que dessa vez foi uma camiseta, porque a última vez falaram que eu não abria a embalagem, etc, né? Que tinha um iPhone dentro e etc e tal e tudo bobagem, né? Mostrando pra vocês o absurdo que, inclusive, pode acontecer até com vocês mesmos. Então, cuidado quando comprar de fora, tá? Porque eles metem a mão no seu dinheiro, tá? E não vale nada essa coisa de 50 dólares, porque quando chega no Brasil, se eles acharem que o produto vale mais, mesmo o marcado aqui, eles taxam. Quer dizer, tem uma coisa sem critério, né? Que foge as regras aí, impostas, inclusive por eles, né? Tá? Então é isso daí, gente. Mais um roubo aí da Receita Federal, tá? Não vamos pagar imposto. E a gente paga pra ser roubado. Não vamos pagar imposto. Vamos pagar imposto, não. Infelizmente. Até o próximo. Não vamos pagar imposto, não.